Como é possível voltar no tempo? Porque isso, além de você ser mais jovem e tudo mais, tem a questão do colágeno, né? Que a Karine estava me falando que você vai perdendo, primeiro você adquire, depois você vai perdendo. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Val. É isso mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, né? Essa questão é muito injusta, né? E o colágeno é responsável por quê? Olha, pela saúde dos ossos, da cartilagem, dos ligamentos, da pele, cabelo. A beleza da pele, essa coisa de não enrugar, não cair. É, mas as pessoas acham que é só para a pele, e não é só para a pele. É por isso que eu estou te perguntando, porque para mim eu tenho ligado isso à pele. Exatamente, e não é a saúde dos ossos, da cartilagem, ligamento, dos órgãos. Vai além do que a gente vê, então. É uma questão de saúde. Exatamente. Ele está ligado diretamente ao fibroblasto, que é o organizador aí dos órgãos, dos tecidos. E quando você começa a perder isso? Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma queda de 1% ao ano. Por volta dos 45, 50 anos, a gente vai estar produzindo somente uma média de 35% a 40% daquilo que a gente produzia quando nasceu. E como é que faz para injetar tudo isso, ou ter de novo, novamente? É possível recuperar um pouco, pelo menos? Um pouco, né? A gente consegue, tanto em procedimentos, em clínicas, em procedimentos estéticos, como com a ingestão do próprio colágeno oral. E a partir de quanto seria um tratamento preventivo? Existe isso? Eu posso começar? Você falou que a partir dos 30, você começa a perder 1% ao ano. Eu posso começar a partir daí, já, para me prevenir, fazer um estoque? Pode, pode começar a partir daí. Tem gente que indica até antes. Ah, é? Sim, tanto que até os procedimentos estéticos hoje, você tem trabalhado muito com a prevenção, né? Sim, aham. Então, você já vai fazendo um aporte aí de nutrientes, de colágeno, né? Que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença para que os efeitos não cheguem e daí você comece a tratar, né? E você estava me falando que tem alguns alimentos que as pessoas acham que vai te devolver isso. E não é bem assim. Exatamente. Tem pessoas que ingerem o tutano, né? Do boi, o pé de galinha, a própria gelatina mesmo, né? Achando que vão ter a absorção desse colágeno. Eles vão absorver os nutrientes, tá? De forma assim, da forma proteica dele, né? Que é a proteína que o colágeno, o tutano ia, né? Sim, o alimento que for. Exatamente. Mas o colágeno em si, para ele ser absorvido pelo nosso organismo, ele precisa passar pela quebra, né? Que seja, ou seja, pela hidrólise, para daí ele se transformar em um aminoácido e o nosso organismo conseguir absorver. E isso eu consigo como? Através da suplementação. Manipulados. Isso, exatamente. Você tem uma cestinha aqui, eu até queria mostrar, porque eu acho que isso exemplifica muito bem. Tudo isso que a gente tem aqui é colágeno. Tudo é colágeno. São variações. Aqui é em pó, né? Inclusive esse é o meu, que eu tomo todos os dias. Eu coloco, eu deixo ali na minha mesa. Dilui em água. Dilui em água. Isso eu coloco numa água morninha, então ele fica parecendo um chazinho. Tem uma medida, você dissolve e toma diariamente. Isso, exatamente. Ok. Ou em goma, tá? Até existe algumas pessoas que falam que, ai, balinhas de colágeno não fazem efeito. Faz. Faz muito efeito. É o mesmo que esse aqui em pó? É o mesmo que esse aqui em pó, tá? É porque, assim, o que nós temos aqui é o verissol, tá? O verissol, ele é um peptídeo bioativo de colágeno. Ele é o único colágeno que tem comprovação científica na absorção, tá? Inclusive ele melhora o aspecto de celulite, da pele, só que o foco dele é pele, tá? Ok. Então é pele, cabelo e unha, assim. Ele vai melhorar, além de você tomar e você fazer um aporte desse nutriente, ele vai ajudar na síntese desse colágeno, fazendo com que você produza quando aliado a algumas outras vitaminas, como vitamina C e silícios, tá? E esse aqui? Esse aqui, ele tem o colágeno verissol e vitamina D. É uma questão de praticidade de se levar na bolsa. Exatamente. Aí você ingere duas gominhas ao dia, né? E ela tem o silício, tem a vitamina C e tem a dose de colágeno necessária, que é o verissol diário, né? Em duas gominhas. E ela faz o mesmo efeito do pó, tá? Ok. E esse aqui? Aqui é em sachê, pra quem prefere, em pó, né? A mesma coisa só em sachê. Isso. Em flaconetezinho, né? Que esse já vem pronto. Que já vem pronto, é só você abrir e tomar. E nós temos uma outra opção também, que é em chocolate, né? Que dá pra fazer uns bombonzinhos com a dose de colágeno ali. Então a pessoa escolhe o que é mais prático ou aquilo que é pra ela mais... Aquilo que se adequa à necessidade dela, né? E a forma dela tomar. E esse colágeno, você percebe a qualidade dele quando você já coloca ele nos... Na água que se vai dissolver. Ele se dissolve, ele não empelota, sabe? Tá, e a pessoa começou a tomar isso agora, ela percebe isso de alguma maneira na pele? Ela vai começar a perceber a melhora do aspecto geral da pele, mas assim, com pelo menos uns 30 dias de uso. Ah não, mas isso é mínimo, eu achei que era mais tempo. Não, e o colágeno, na verdade, a gente tem que usar sempre. A partir dos 30 anos, você parou de tomar, ele parou o efeito, tá? Você começou a tomar, você tem que... É um alimento pra pele, pros ossos, pros olhos, pra tudo isso que você falou. Exatamente, ele é um suplemento, né? E depois de 30 dias, você já percebe essa diferença. Já começa a perceber a diferença. Principalmente na pele. Muito bem, então você já sabe que a partir dos 29 e 30, você começa a perder. Se você quiser, você já começa preventivamente. Consulte o seu médico que ele vai estar te indicando. Agora, se você já tem 40, 55, não tem problema. Começa, porque sempre é tempo e vai ajudar na sua pele, na sua saúde. E depois de 30 dias, como diz a Karina, você já começa a perceber os resultados. É, você sabe que também, aí existe o colágeno tipo 2, Val. Que ele é o colágeno específico pra reposição de cartilagem, pras articulações. Tanto pra atletas, pra pessoas de idade, pra quem vai fazer um procedimento cirúrgico em joelho, pra quem tem artrose, sabe? Então ele é um produto que ele ajuda na reposição de colágeno. E diferente desse aqui, que tem que ser uma dose maior, o colágeno tipo 2, ele é uma cápsula pequenininha. Porque a dose dele é mais baixa, é 40 miligramas ao dia. Indicado. Já o colágeno em cápsula, né? Que as pessoas falam, ah, eu tomo colágeno em cápsula. Pra você poder tomar a dose diária, a dose recomendada diária, você teria que tomar muitas cápsulas. Entende? Então ele daria ali 10, 15 cápsulas, até 20, dependendo da dose. A pessoa não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Por isso que tem essas alternativas em flaconete, goma, meia, em pó. Exatamente. Muito bem. Gostou? Então se informe mais sobre isso. Passe por aqui, faça a sua dose, digamos assim, da maneira que é mais fácil e prático pra você. E aí você diariamente vai estar cuidando da saúde e repondo o colágeno. Exatamente. É isso? Obrigado. Obrigada.